Eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu Tentei me esconder, com medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que essa raça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que o dia quanto a glória vale mais que mil É que essa raça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que o dia quanto a glória vai mais que mil É que eu acho que a criança queimou até que descobriu Que o dia quando a glória vai mais que mil